Então, eu fiz aqui algumas palavras-chave, não vou falar de todo o discurso que ele fez, mas primeiro, é o discurso que mostra ele claramente alinhado com todos os oito anos da gestão do Celso Amorim. Não vou dizer que ele é um discípulo do Celso Amorim, não existe isso do Itamaraty, mas a política externa brasileira foi altiva e ativa. Então, nós fomos soberanos e tivemos protagonismo. Então, isso foi muito claro. Mas aí nós precisamos dar algumas palavras-chave que ele mandou aos recados. O Brasil apoiará o multilateralismo, a consolidação do mundo multipolar. O Brasil defenderá a sua independência nacional e sua soberania nacional. E o mais importante, nós não nos alinharemos a nenhuma potência regional, hegemônica ou mundial, como é os Estados Unidos ou China, não haverá alinhamento automático. E, finalmente, o que eu acho muito interessante é a não ingerência em assuntos internos de outros países. Não cabe ao Brasil ou ao povo brasileiro ou algum partido de esquerda, está cheio de partido de esquerda, que acham que tem o direito de dizer o que os povos devem fazer. Nós não agimos desta maneira. Então, o Brasil não vai entrar nas questões internas dos países. Os Estados Unidos, por exemplo, usam os tais direitos humanos, entre aspas, para atacar a China, especialmente naquela província lá de Xinjiang. Isso é balela, porque na Arábia Saudita não tem direitos humanos nenhum e eles não falam absolutamente nada. Então, a declaração do Mauro Vieira foi nesse sentido. Eu achei extremamente positivo. Olha aí. E aí E aí Amém.